Saudações Invocador, então é Natal, e o que você fez? 2021 foi um ano mágico pra Protagames, e preparamos um conteúdo muito especial pra você curtir nessa data especial. Logo, não se afogue com o peru de Natal e vamos relembrar um feito natalino do lolzinho, ou seja, um campeão que estragou o Natal da comunidade inteira em um passado não tão distante. Fica nesse vídeo se quiser descobrir de quem estamos falando. Pode tocar o sino de Belém que estamos on-roteando. Antes de continuar, deixe seu like, inscreva-se no canal pra não perder nenhuma novidade que vem por aí, e claro, responda a pergunta do dia. Qual é a sua skin favorita de Natal? Quer subir de elo muito rápido? Temos um convite especial pra você. Que tal conferir a plataforma exclusiva da Protagames? Temos um método mais rápido e efetivo pra você ganhar cada vez mais jogos ranqueados e entender tudo o que precisa sobre LOL com aulas ministradas por proplayers famosos de todo o cenário. Pode parecer estranho, meu jovem, mas não estamos falando da lenda do Gragas Noel. Sim, ele é uma das figuras mais marcantes de Runeterra e sempre acaba aparecendo pra dar um oi. Então fica aqui apenas um Feliz Natal do Homem e vamos descobrir quem é o personagem que realmente roubou o Natal. 2016. No vídeo de hoje, te convidamos pra fazer uma viagem com a Protagames para um ano não tão distante. Mas que muita coisa já era diferente aqui em Runeterra. O ano era 2016. Apenas um ano após a famosa comp da Pain ganhar o CBLOL e representar muito bem no Mundial. O ano de 2016 foi muito marcante por alguns motivos. Um deles foi o Rework nos Assassinos, mudanças muito polêmicas que fizeram o LeBlanc perder ferramentas muito importantes de seu kit de habilidades. Com essa mudança, LB perdeu seu impacto e quem não estava lá talvez nem se lembre. Mas a mudança foi revertida algum tempo depois. Além disso, a equipe brasileira que representou o Brasil no Mundial foi a INTZ. Já a campeã mais uma vez foi a SKT. Pois é, uma season marcante com diversas mudanças. Mas o principal mesmo acontecia na pré-season, perto do Natal. E é aqui que entra a nossa história. A campeã que roubou o Natal. Uma data muito marcante no League of Legends foi o dia 17 de novembro de 2016. Pre-season tem muito disso. E sempre que um campeão é lançado e fica roubado, ou algum já existente acaba ficando muito forte porque a Riot traz mudanças impactantes na pré-season. Seja em itens, runas e outras dinâmicas do jogo inteiro. Leva um tempo até que essas escolhas fiquem realmente equilibradas e é um ciclo natural. A data em questão foi o lançamento de Camille. Uma personagem muito impactante em todos os quesitos do LoL e que mudaria pra sempre o Natal de 2016. O patch em questão era o patch 6.24. Só pra você ter uma ideia de como as coisas eram diferentes, essa era uma atualização onde Azir precisou ser nerfado porque ainda estava em seu auge. Bem, o ponto que queremos chegar é que Camille mal foi lançada e já precisou levar um hotfix de emergência no mesmo patch por estar simplesmente forte demais. Na ocasião, seu dano de ataque base foi reduzido e seu Q também. Impacto. Desde quando a campeã foi revelada, já era possível visualizar que ela seria diferente de tudo que existia no LoLzinho. Sua lore indicava uma detetive de elite de Piltover que conseguia perseguir qualquer alvo explorando a Rex Tecnologia. E não, ela ainda não apareceu em Arcane mesmo tendo praticamente uma sósia na série. Suas skills eram diferentes e a mecânica mais comentada entre todos era seu gancho. Afinal, houveram rumores por anos que a Riot estava tentando fazer algo assim. Porém, não conseguia. Parecia que finalmente o recurso seria implementado de alguma maneira. E o pior, parecia roubado até demais. Enfim, fato é que o vídeo campeão em destaque Camille, a Sombra de Aço, postado pelo canal BR do League of Legends, conta com quase 600 mil visualizações. E os comentários da comunidade eram divididos em dois estilos diferentes. Ressaltar a narração do Wendel Bezerra, nosso eterno Goku, e falar que a nova campeã seria roubada, o que era uma verdade. Final do ano de 2016. O hotfix que citamos anteriormente com o Nerf em Camille aconteceu em 14 de dezembro. Ou seja, os Rioters já estavam enfeitando seus bonecos de neve e os brasileiros querendo partir pro litoral. Entretanto, era impossível abandonar o League of Legends com esse monstro acabando com diversas partidas ranqueadas diferentes. A pré-season é uma época de testes, e lógico que a empresa liga pro que está acontecendo. Mas o foco é deixar tudo certo pra quando a season sair oficialmente. Antes do hotfix ser lançado, Camille colecionava uma taxa de quase 15% de popularidade e uma winrate um pouco superior ao 50%. Era óbvio que ela estava roubada, mas os invocadores ainda não sabiam utilizar o seu kit como maestria, e isso não deixava os números altos. Ah, Proto, então o hotfix do dia 16 adiantou demais e todos passaram o Natal tranquilos. E é aí que você se engana, meu jovem. Podemos dizer que Camille foi quase aquele filme Grinch, pois estragou o Natal da galera e não deixava ninguém jogar em paz. Veja bem, sua taxa de banimentos do dia 24 até o dia 30 bateu um recorde que poucos personagens conseguiram fazer igual, quase 80%. Era impossível jogar LOL e não banir Camille. A regra era muito clara. Fora isso, sua taxa de vitórias passava de 55% no dia 24 de 2016 e chegou a mais de 57% até o dia 30. Resumindo, se você quisesse aproveitar suas férias natalinas, precisava banir a sombra do aço. Era como uma lição de casa. Afinal, a campeã conseguia deletar qualquer campeão frágil com suas pernas afiadas, criava um ringue onde ninguém entendia como sair, e ainda abusava de uma mobilidade absurda com seu gancho. Consequências. O Natal em Runeterra nunca mais seria o mesmo. 2016 ficaria pra sempre na memória de todos nós, e aposto que a Riot ficou muito mais alerta ao tentar lançar o personagem justamente nessa data. Assim que o ano começou, no patch 7.1, Camille foi nerfada novamente, teve sua vida reduzida, algumas skills básicas nerfadas, e bastante bugs corrigidos em relação a sua ultimate. Se você pensa que parou por aí, você tá muito enganado. Pois mais bugfics aconteceram no 7.2, nerfs no 7.3 e por aí vai. O que todos conseguiram entender é que Camille é roubada e pouca coisa é capaz de mudar isso. O principal objetivo deve ser equilibrar as coisas e conseguir conviver com todo esse impacto fora da curva que o personagem consegue trazer a Summoner's Rift. Atualmente, hoje Camille continua muito popular, utilizada no competitivo e em todos os ambientes ranqueados. Entretanto, é normal que aquela curva acentuada de campeã nova fique mais calma com o tempo, já que nunca mais chegou perto da taxa de 80% de vanimento, e seu in-rate atual é muito mais aceitável, pouco mais de 51%. Ou seja, ela não estragará nenhum Natal em 2021. Quer dizer, precisamos combinar que uma Camille bem utilizada é uma dor de cabeça imensa, e se eu fosse você, jamais duvidaria do estrago que ela pode causar. Por hoje é só. Obrigado pela audiência, e um feliz Natal invocador. Ho, ho, ho!